Oi, aluninhos aranha! Oi! Oi, professor! Eu vou fazer a chamada da escola de aranhas. Menina aranha! É, presente! Aranha de ferro! Presente! Ai, presente, presente. Tá bom, ri. Eu acho... Ai, olha aqui! Quem é você, irmão Batinho? Pegou a aranha de ferro! Eu acho que não gostou dela. Não gostou dela. Nós estamos na cidade das aranhas. E na cidade das aranhas tem pessoas malvadinhas, né? Malvadinhas. E nós vamos ficar bem fortes, não vamos? Ficar bem fortes, não é bem fortes, não é pra pegar, né? É, vamos! Tá bom, eu vou ensinar vocês a ser aranha, tá bom? Tá bom, tá bom. Ensina! Pra ser aranha, primeiro, tem que saber pular bem alto. Vamos pular naquela estátua gigante. Três vezes um e... Pular! Tchau! Ui, ui! Pula de novo! Ui! Ui! E de novo! Eu tô na tocha! E eu tô aqui na cabeça! Até chegar na tocha! Não, Madina, fica na cabeça dela, a nossa faz cosquinha! Ai, eu cheguei na tocha! Todo mundo vem na tocha, viu? Mas na tocha tem fogo! Não, mas é de mentirinha, né, Nath? Não é de verdade, não. Agora, depois que a gente chega na tocha, nós temos que usar a nossa teia. Tá bom, tá bom? Tá bom! Todo mundo clica na mãozinha da teia. Clicou na mãozinha? Agora, você dá um pulo e usa a sua teia. E vamos pro outro lado da cidade! Ui! Ui! Aí, usa uma, duas, três! Aí, depois, você dá um mergulho! Aí, você cai na água e dá uma nadadinha. Legal, né? Legal, legal! Entenderam, entenderam, entenderam? Entendemos! Tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma! Nenhuma! Então, Nath, dá um duplo mergulho na água. Dá um duplo mergulho, vai. Vai, dá um duplo mergulho. E se tiver peixes? Não, Nath, não tem peixinho, não. Eu já fui na água. Não tem peixinho nem tubarão. Tem tubarão, Nath, não vai. Não tem tubarão, não. Vocês querem que eu mostre pra vocês que não tem tubarão? Sim, mostre! Eu vou mostrar, tá bom? Mostra! Eu vou dar um duplo mergulho na água, tá bom? Um, dois, três e... Viu? Não tem tubarão, não. Falei que não tem, não. Ai! Passou uma coisinha no meu pezinho. Ai, tubarão! É tubarão! Ai, ai, tubarão! Ai! Cai, né? Cai. Ai, eu acho que tinha tubarão. Tá bom, gente. Agora que vocês já sabem pular, nós vamos ter que aprender a lutar contra, contra esses vilões aqui. Tem um vilão aqui seguindo a gente. Vamos pegar ele, vamos pegar. Todo mundo equipem os seus punhos de ferro e vamos pegar esse vilão. Peguei, pei, pei, pei. Pegamos! Loquinho, 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 campeão. Olha, olha, tem uma outra aranha aqui. Uma outra menina aranha. Oi, irmã! Será? Oi, irmã. É, sua irmãzinha, Nath, irmãzinha. Oi, irmã. Toma cuidado, porque senão ela pode ser uma infiltrada que vai te pegar, tá bom? Amandinha, para de pegar a irmãzinha. Ai, tadinha, amandinha, ela foi embora. Vamos aqui, volta. Amandinha, tadinha, você pegou a menininha aranha, amandinha. Tadinha. Aí, o que você fez, amandinha? Não, não, não. Você deixou a irmãzinha com medo, amandinha, tadinha. Deixou. Ali é. Ah, ela voltou, ela voltou. Tá bom, gente, olha só. Vem um pouquinho para longe, um pouquinho para longe. Vem aqui, tá bom? Por quê? Agora, nós vamos ter que pegar os vilões, tá bom? E como a gente pega eles? Para pegar os vilões, temos que usar os nossos poderes de uma vez. Vai usar a teia, vai usar o soquinho e vai usar... Irmã, vem aqui. Ela voltou. Oi, irmãzinha. Oi. Irmãzinha. Ela tá fugindo, viu, amandinha? Você deixou ela com medo. Deixou ela com medo, ela tadinha. Ela ficou rápida? Nossa! Será que tem como a gente ficar bem rápido também? Será que tem como a gente ficar bem rápido? É, acho que sim. Gente, olha só isso. Eu acho que eu vou virar uma nova aranha. Mas não vai ser uma aranha fraquinha. Vai ser uma aranha muito forte. Querem ver a aranha que eu vou virar? Querem ver? Sim, eu quero, sim. Eu também. Eu vou virar a aranha Dominus. Ai, 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 ai. Ela custa 400 Robux. Eu vou comprar, vou comprar. Ixi, ixi, sanduíche. Comprei, comprei. Agora, virei. Que bonita. Olha, é toda azul. Eu virei uma outra aranha, toda azul. Vocês querem virar outra aranha também? Para a gente ficar forte? Sim, eu quero, eu quero. Eu também quero. Amandinha, qual outra aranha que você vai virar? Qual outra? Eu vou virar essa daqui, ó. É, qual aranha que você vai virar? Essa eu vou... Pega o criminoso! Pega! Pega, pega. O vilão. Pegamos o vilão! Eu acho que a minha aranha azul, ela está muito forte. Aqui, escolhi. Ah, olha, Amandinha. Você virou essa menininha aranha, menininha? Sim. Mas então pega o vilão, Amandinha. Pega ele, pega. Aí pegou. E, Nath, você vai virar qual? Nath, vai virar qual? Você irá ver agora. Aranha, velocidade. Aranha, velocidade, velocidade. Sim, trum, 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 trum. Agora a Nath, ela tem a aranha, velocidade. Gente, vamos ver se nós temos novos poderes. Vamos ver? Vamos, vamos ver? Vamos! Eu acho que essa minha aranha, ela é muito mais forte. E eu vou procurar aí os vilões aqui pelo mapa pra eu pegar. Eu vou pegar esse vilão bem aqui. Peguei ele. Peguei um. Agora tem um outro vilão muito forte bem aqui. Pega, pega, pega. Peguei, pei, pei, pei. Peguei dois. Agora eu vou colocar a minha teia e eu vou ir pro outro lado da cidade. E eu vou procurar todos os vilões que estão aqui por perto. Eu também. Vou usar mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Gente, tem uma prisão do outro lado da cidade. Tem tudo pra cá, tá bom? Tá bom, tá bom. Tem uma prisão aqui, uma prisão. E eu acho que tem uma pessoinha bem aqui. Tem uma pessoinha. Tem uma pessoinha. E na prisão tem o prisioneiro. Eu vou pegar o prisioneiro. Peguei! Quer apostar uma corrida? Uma corrida, corrida, corrida. Corrida. Antes pega o prisioneiro. Peguei! Vamos. Tá bom. Vamos apostar uma corrida daqui até lá o outro lado da rua, tá bom? Tá bom. Um, dois, três e valendo! Eu vou ganhar. Nath, eu acho que essa sua aranha de velocidade, ela só tem o nome. Porque ela é muito lenta, Nath. Olha isso! Ah, então. Eu acho que ela é muito lenta. Então, gente, olha. Tem uma aranha bem aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar essa aranha, essa aranha. Vamos. Pei! Pega, pega. Pei, pei, pei. Pei, pei, pei. Volta aqui, volta. Volta aqui, aranha. Pegamos! É o vilão do Homem-Aranha, o Venom. Ô, Lokes, posso trocar de herói? Tá bom, Nath. Pode pegar outra aranha, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom. E eu vou fazer sabe o quê? Eu acho que eu vou comprar um mamão. Tem a mão roxa e tem a mão vermelha. O mamão? Qual que eu compro? Não, não é mamão, não. É o mamão. Mão de pegar. Mamão. Tem a roxa e tem a vermelha. Qual que eu compro? Qual que vocês mais gostam? Vermelho. Roxa? Tá roxa. Vermelho. Roxa. Tá bem vermelho. Roxa. Tá roxo. Vermelho. Vermelho. Roxa. Vermelho. Roxa. Eu vou comprar a maior, que é a roxa. Vou comprar a roxa. Comprei. Será que agora eu fico mais forte? Vamos ver, vamos. Espera aqui, troca aqui. Ô, gente! Você viu o tanto que eu fiquei forte agora? Vocês viram? Viram? Eu vi, eu vi. Eu consigo pegar os vilões com um soquinho, com o meu punho roxo. Quer ver? Fica só olhando, vou fazer de novo. Tá bom, vamos. 3, 2, 1 e... Roxa! Loquinho, 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 campeão. Eu consigo pegar até esse vilão de raio. Peguei! Gostei. Eu fiquei feliz, porque agora eu sou super forte. Eu acho que eu fiquei tão forte, mas tão forte, que eu vou virar até uma outra aranha também. Eu acho que eu vou virar dessa vez essa aranha. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Esse M Morales. Eu não sei como ele é. Olha! Eu tô com esse M Morales. Você tá com ele, Nath? Deixa eu ver, deixa eu ver. Sim, eu tô. Olha aqui, ele usa um moletom. Olha aqui. Ele usa um capuzinho. Capuzinho. Eu vou usar aranha de chuva. Ô, Nath, você tá me copiando, Nath. Me copiando. Não, você que tá me copiando. Por que eu tô aqui copiando? Você tá igual a eu. Você que me copiou primeiro. A Mandinha tá me copiando também. Amandinha, você tá copiando a gente, Amandinha? Não, eu não. Não, a Mandinha não tá copiando, não. Isso é diferente. Vocês tão me copiando. Vocês tão me copiando. Eu que coloquei primeiro. É verdade, eu acho que a Mandinha que usou primeiro, né? Não, fui eu. Vamos pegar um outro herói, então. Eu vou ver outro. Deixa eu ver a outra aranha que tem pra mim. Eu tenho essa daqui. Eu tenho um... Aranha de ferro. Eu tenho aranha de chuva. Chuva. Aranha de chuva. É, ela é de Robux também. Comprei, comprei. Vamos ver como é? Vamos, vamos ver? Vamos, vamos. Olha, eu virei aranha bananinha. Por que eu uso uma roupinha amarelinha bananinha. Tá vendo que eu uso uma roupinha bananinha. Não, não uso capuz, não. Porque eu não tô te copiando. Capuz. E, gente, eu acho que tem mais uma coisinha que eu quero comprar. Sabe o que que é? Sabe o que que é? Eu tenho uma aranha de estimação e eu tenho um martelinho. Vou comprar um martelinho pra ver como é o martelinho. Essa aqui é a aranha. Eu vou comprar a aranha também porque eu quero ver como que é a aranha. Mostra, mostra. O meu marretão. Olha o meu marretão, gente. O meu marretão, ele sai até raiozinho nele. Sai até raio. Me empresta. Não, é só meu, Madinha. É só meu, Raio. Não, me empresta. Eu vou pegar um vilão com marretão. Nossa! Você viu? Você viu o que o marretão fez? Você me pegou também. Pegou? Pegou eu também. Gente, o meu marretão é tão forte que ele pega todo mundo que tá perto. Eu fico só olhando. Três, dois, um e... Não, o martelo normal de bater em breve. Gostei, gostei muito. Agora eu vou pegar um vilão com o meu punho roxo. Eu vou vir aqui nesse vilão e vou pegar. Pim! Peguei também. Nossa, gente. O punho roxo é muito forte. E o marretão também é muito forte. Esse é o punho roxo. E esse é o marretão. Agora eu vou ver a aranha. Você faz aranha. Será que a aranha faz alguma coisa? Não, a aranha é bonzinho. Aranha, oi. Oi, gente. Eu acho que ela pica. A aranha corre atrás dos bichos e pica. Aranha fica picando os bichinhos. Gente, não chega perto da minha aranha e nós fazemos picar vocês. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Que legal, gente. Eu posso ficar paradinho que as minhas aranhas fazem todo o trabalho. Olha só. Elas vão pegar esse daqui. Ela vai pegar esse daqui. Tá vendo? Tá vendo? Tão pegando. O Nath fica perto, não. O Nath e a aranha vai te pegar, Nath. Eu tô falando. Pegar a aranha. Eu não tô vendo. Cuidado, Matinho. Cuidado. Gente, corre que a aranha vai pegar vocês. Gente, corre aí. Pera. Eu vou tirar a aranha. Tirei. Aranha cabeçuda. Eu tirei a aranha. Tirei. Tirei. Agora eu vou... Vem cá. Fica paradinho aqui pertinho de mim. Vem. Tá bom. Põe a aranha de novo. Não. A aranha pega todo mundo, gente. É muito legal. Temos que ir embora um plano. Vocês não vão conseguir me pegar. Porque eu vou usar o meu marretão e fazer... Vamos pegar assim. Vem. Gente. Atrás do Lóquis. É uma marreta tão forte que mesmo se as duas vierem atrás de mim, não vão conseguir me pegar. Querem ver só? Volta aqui. Volte aqui. Volta aqui, volta. Volta aqui. Vamos usar o meu punho. Pera. Eu acho que o Lóquinho ficou muito, muito, muito poderoso com esse punho. Eu vou pegar esse mocinho agora. Vai, trape. Ele não desiste. Volta aqui, mocinho. Volta aqui, mocinho. Vou te pegar. O menininho saiu correndo, gente. Acho que ele ficou com medinho. Vamos pegar ele de novo, Amandinha. Vamos. Não vai conseguir, não. Eu vou usar a minha aranha em vocês. Vamos sim. A gente não desiste. Joga a aranha. Pei. Pega a aranha. Vai. Com a aranha. Pega a Amandinha. Pega. Não. Não pega eu, não. Pega. Pega a Amandinha-aranha. Pei, pei, pei. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega a gatilete. Lóquis, pega o Lóquis. Pega o Lóquis. Pega. Pegou. Pega a Amandinha-aranha. Pei, pei, pei. Não. Eu não. Eu não. Eu acho que vocês estão andando muito, né? Eu vou ter que usar o meu marretão de novo no chão. Não. Piu. Eu acho que quando você compra o marretão, ninguém mais consegue te pegar porque você fica o mais forte de todos. Temos que fazer uma Amandinha. Não. Vocês não vão conseguir fazer a Amandinha. Vamos sim. Sim. Agora eu vou ir bem aqui no meio que tem um monte de gente. Eu vou pegar todo mundo de uma vez só. Fica só olhando. 3, 2, 1 e... Capul. Nossa. Olá, Lóquis. Vem, mostre. Deixa eu ver suas aranhinhas. Vem cá. Me segue. Aranhinha? Eu vou te mostrar a aranhinha. Quer ver a aranha? Vem cá. Olha que bonita essas aranhas. Aqui, ó. Cadê a aranha? Mostre as aranhas para a estátua da estátua aqui. Para a estátua? Para a estátua? Sim. Olha que linda. Cadê? Vou mostrar a aranha. Vou mostrar. Mostre, mostre, mostre. Aqui as aranhas. As aranhas. Ai, 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 ai. Ela se pega. Ela se pega. Não valeu. Não valeu. Não gostei, não. Valeu sim. Eu acho que elas fizeram uma enrascada para mim. Mas olha só. Pum. Eu continuo muito forte. Hoje nós viemos no jogo da aranha. Nós fizemos o treinamento da aranha. Nós compramos um punho. O rujo que pega todo mundo. Esse marretão. E várias aranhas bem legais. E nos divertimos bastante. Super. O rujo que pega todo mundo. O rujo que tava de aranha. E a passar por dia. Tchau. E say I love you